E o frio do inverno faz as pessoas sentir certas dores pelo corpo. Saiba porquê e como tratar, confira. No inverno, as pessoas podem sentir mais dores do que em outros períodos do ano. E são vários os tipos de dor. As dores que aparecem mais no nosso consultório no período do frio são as dores nos ombros, as dores no pescoço, eventualmente dores de cabeça e as dores lombares. Existem diversos fatores que deixam algumas partes do corpo doloridas nestes dias frios. Essas dores, elas acontecem principalmente porque as pessoas acabam usando muito mais roupa no frio e as roupas acabam pesando sobre os ombros, ocorre um cansaço dos músculos mesmo para a gente aguentar toda essa carga de roupa que a gente tem. E além disso, a gente fica muito mais tenso no frio porque a gente contrai os músculos e essa contração que serve para aquecer o nosso corpo, ela acaba limitando um pouco a circulação dos músculos. Isso faz acumular aquela sujeirinha que todo mundo conhece que é o ácido lático. O ácido lático às vezes faz o músculo ficar mais dolorido. A solução é simples na maioria dos casos. Muitas vezes não é preciso nem usar remédio. O tratamento muitas vezes está muito próximo da gente. Para as pessoas que fazem a ginástica laboral, que a gente conhece nos escritórios, às vezes aqueles alongamentos que a gente faz por 10 minutos, no período da manhã, se repetido mais vezes durante o dia, são suficientes para acabar com essas dores porque eles já são suficientes para melhorar a circulação do músculo. Melhorou a circulação do músculo e não tem acúmulo dessas substâncias. Naturalmente essas dores ou aparecem menos ou nem aparecem. Caso nada disso resolva, o recomendado é procurar um profissional da área da saúde.